Você levou a sério, né, a competição? É que eu não gosto de perder. Eu sou uma pessoa que me ganha. Obrigado. Obrigado. Eu sou uma pessoa que me ganha. Eu tenho muitas horas para descansar, porque eu sempre treino de manhã. Então eu procuro descansar bem. Uma mensagem para os seus fãs aqui do Japão. Eu vou mandar um grande abraço, um grande beijo. Agradecer o carinho que sempre tem por mim. E quando eu sempre venho ao Japão, sou muito bem recebido. Então, dizer que eu fico muito feliz de ser recebido assim, agradeço de coração. Hoje foi uma pessoa que me ganha. E aí, eu vou mandar um comentário, uma mensagem para a criança. E aí, eu vou mandar um comentário.